Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui pra vocês de Judgment. Galera, essa parte 23 possivelmente vai ser a última parte da série, porque se eu me lembro bem, vai ter uma sequência de eventos que não vai ter como parar pra pausar. E o jogo também avisou, né? Que é bom se preparar, papapá. Eu só tô com um pouquinho de vida perdida ali, como vocês podem ver, mas eu não vou gastar um kit médico pra isso agora. Vida eu tenho de montão também, então, sem problemas. Então, deixa eu só pegar aqui e abrir alguma habilidade do Yagami, se é que tem, né? Deixa eu ver. Tá, essa habilidade da vida, o aumento máximo de vida não tá disponível e nenhum ataque máximo também. É, uma pena. Jurava que ia estar aberto. Deixa eu pelo menos melhorar aqui algumas coisas do ataque, então. Bastante coisa aqui mesmo. Melhorar isso também. Se eu precisar tomar algumas bebidas no meio de combates, né? Eu preciso disso. Eu vou colocar outros tipos de finalização, que essa parte toda aí depois vai ter um monte de pancadaria, então eu preciso estar bem de habilidade, né? É, foi uma jornada boa, viu, galera? Muito boa mesmo, foi divertida. Eu tive uns problemas aí com a série com gravação, como vocês viram. Algumas horas dava uma travadinha, que quando o jogo morria é porque meu processador não tava conseguindo aguentar a gravação e processar o jogo demorando pra carregar, né? Então, como eu disse, possivelmente eu só vou gravar o Lost quando eu trocar esse processador e placa-mãe, né? E isso vai demorar um tempo ainda, já que eu tô em busca do Play 5 primeiro. Especial, deixa eu ver. Vou abrir isso aqui só por abrir mesmo, tava por abrir, ó, montei pão já. É, acho que é só isso, gente. Por enquanto não tem mais. Opa, é, agora... Agora liberou aqui o negócio. Já tinha, ué? Ah, não, vida máxima, tô moscando, vida máxima já tinha aberto, foi mal. Foi burrice minha. Agora os outros dois parece que só libera quando vai fazer as secundárias, mas enfim, o importante é que eu já liberei tudo aqui, gente. Bom, sem mais perca de tempo, e bora lá. Essa parte agora vai ser épica, viu? Esse final desse jogo é épico. Ora, se gostarem, como sempre eu peço, deixe o like pra ajudar, compartilhe se possível, e se der, comente aí sobre esse grande final, tá bom? Pronto, bora lá. Espero que não venha gangue Kayrin encher o saco agora no final, viu? Isso é a última coisa que eu quero, é isso, velho. Vagabundo de rua é só ignorar. Meu Deus, os caras não fugiram ainda, velho. Não foram embora ainda, velho. Fomos embora. E aí? O que é isso? Bom, senhora. Tem alguma coisa que eu falo sobre isso? Bem... Eu acho que é uma pessoa dele. O Izumida, Kenji. Você tem um trabalho de pesquisa de pesquisa de pesquisa. Se você quiser fazer um pouco mais fácil de fazer isso. Você tem alguma coisa ruim? ... ... Tchau, gente. É isso aí. E aí, por que as coisas que estão sendo enviados, a partir da lei, você precisa saber como é無関係? Isso é... Não há problema. A partir do momento, o ADDEC 9 é um novo nome que os estudantes precisam fazer. E os estudantes de Sôno, estão fazendo um grande trabalho para o desenvolvimento do desenvolvimento. Então, se você puder fazer uma conversa, eu acho que você está entendendo. Entendi. Mas eu não sou um professor de pesquisa, então... Eu sou um professor de pesquisa. Mas eu sou um professor de pesquisa de pesquisa. Eu sou um professor de pesquisa de pesquisa. Então, eu vou pedir para o professor de pesquisa. Bem, eu acho que não tem tempo para essas coisas. Eu vou pedir para você. Se você está decidido, se você quiser me ensinar. Obrigado. Desculpe. Agora, o próximo. E aí just... E aí just... Não, não. Mas eu acho que você gostou, cara. Mas eu nunca ficaria com você. Vamos. É isso aí, certo? Se você quiser fazer isso... 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 O Ex-Nos-Se é um cara que você quer fazer isso... É muito difícil trabalhar... Hum? Um cara que você quer fazer isso? Isso é brincadeira... Você tem que agradecer... Por isso... Ix-N瀬を舞台に引っ張り出すことができた あとは手持ちの札でどう奴を追い詰められるかだけど 松金組の羽村はどうなった? あいつに証言させられないのか? どこかに消えたままだよ おやしさんの葬式にも来てなかった 当たり前だ ドーナツら下げてくるんだよ それより一足黒岩とっつかまえて 自分がモグラだって自白させるか? またボコボコにされますよ この前はちょっと油断してただけだ やめろよ二人とも おいなんだよ せっかく一ノ瀬が出てくるのに そっから先のアイデアはなしか? 手ぶらで勝てる相手じゃないぞ 真冬からだ どうした? アヤベ刑事のカジノが再入れされてる ラマンに?今か? うん さっき始まったところ モディタ検事生のお膳立てよ もう何人も逮捕されてる なるほど これでアヤベの心象は最悪だ 裏カジノを仕切る悪徳警官は 人殺しもやりかねないってか 検事生はさすがに痛いとこついてくるわね なあ 一応お知らせまで で、どう? ヤガミ君 裁判は勝てそう ベーストを尽くすだけだよ 各方面から助けも来てる 真冬も 連絡ありがとうな うん それじゃ 検事生がカムロ町に来ている アヤベのカジノを摘発してるって なら俺はもう対戦した方がいいな ここには来ないよ いや 用心に越したことはない カジノのガサ入れってことは 当然黒岩も一緒だろうな 俺らはどうすんだ 多忙 検事生が直々のお出ましだ 向こうの過去の事情も聞いたわけだし 一言挨拶しとこうか 大丈夫なのか 半端な相手じゃねえんだぞ 少し様子を見てくるだけですから 始める おら shortened もう一回 おわら おら 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 demais, gente. Tem como não. Já foram 11 minutos aqui, hein? Bora. Se eu lembrasse que ainda tinha essa parte toda, tinha acabado o vídeo bem aqui, né? Mas enfim, tem problema não. E aí, gente. 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 E aí E aí, gente. 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 Meu Deus! Meu Deus, não lembrava que tirava tanto. Uh! Não, não lembrava que tirava tanto. Tá mais vida aqui que a coisa tá feia pra mim aqui, viu? Ele deu um golpe forte de novo, eu tô lascado, véi. Su... Não, não lembrava que tirava tanto. 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 Não lembrava que tirava tanto. Não lembrava que tirava tanto. Não, não lembrava que tirava tanto. 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 No lembrava que tirava tanto. Não lembrava que tirava tanto. Não lembrava que tirava tanto. Tafaque... Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 E... E... E...